A vida que me des de terra minha É o bem maior que ainda me acompanha Deixei pelo caminho que eu não tinha Fiquei com esse teu jeito de campanha De andar longe de ti pelos caminhos Por outras gentes de idiomas tantos E orienta esse teu jeito de carinho Dos pastos que perfumam nossos campos E aquela imagem tua não se apaga Com lágrima, poeira ou serração A casa com varanda, as duas águas E o barro da parede do galpão Querência é porteira de estrada Rincão é um pátio, um jardim O pago é um potreiro e um jardim O pago é um potreiro e um fim Querência é porteira de estrada Rincão é um pátio, um jardim O pago é um potreiro e um jardim O pago é um potreiro e um aguardar E a terra é um princípio e um fim O vento é como bruma na canhada Cobrindo o campo e escondendo o gado Eu passo e a vista não divulga nada Mas sinto cada boi no meu costado E assim por onde andar não será longe Que não há reza pra tanto quebranto A terra é um pátio, um pátio, um pátio, um pátio Do bula das mangueiras eu fiz meu monge Do esteio do galpão eu fiz meu santo A terra é essa saudade que me ataca Batendo como o vento no alegria Eu sei que a nostalgia não me mata Porque te faz maior dentro de mim Querência é porteira de estrada Rincão é um pátio, um jardim O pago é um pátio, um jardim O pago é um potreiro e um aguardar O pago é um pátio, um jardim O pago é um potreiro e um aguardar E a terra é o princípio e o fim E a terra é o princípio e o fim Amém.